Hoje é dia de folia É hora de pular, cantar, soltar de vez a nossa Energia, energia Hoje, meu sonho é de verdade Então divido com você, de vez a minha felicidade Hoje, hoje é dia de folia É hora de pular, cantar, soltar de vez a nossa energia Energia Hoje, meu sonho é de verdade Então divido com você, de vez a minha felicidade Vai lá, molejo! Levante a mão Bate com o pé Quem tiver dormindo tá na hora de acordar Vamos dançar Nos divertir Minha alegria é fazer você sonhar É, Eliana, tá todo mundo brincando com a gente, né? Tá bom demais, Anderson Então vamos brincar mais? Vamos, vamos? Vamos brincar mais, hein? Não dorme não, acorda Sabe por quê? Hoje é dia de alegria Hoje é dia de folia É hora de pular, cantar, soltar de vez a nossa energia Energia Hoje, meu sonho é de verdade Então divido com você, de vez a minha felicidade Eliana Levante a mão É, ó, é, ó Bate com o pé É, é, ó Quem tiver dormindo tá na hora de acordar Vamos dançar É, ó, é, ó Nos divertir É, é, ó A minha alegria é fazer você sonhar É, ó, ó, ó Levante a mão É, ó, é, ó Bate com o pé É, é, ó Quem estiver dormindo tá na hora de acordar A minha alegria é fazer você sorrir A minha alegria é fazer você sorrir